Bom, é muito gratificante ter Franklin com a gente, acompanhando nesse processo de crescimento no marketing digital. Eu mesma não tenho conhecimento nenhum e a partir desses dias com Franklin, eu já abri, já tive uma abertura de visão em relação a isso. Eu creio que vai ser um momento de crescimento profissional para mim, para a Mobi e para nossos corretores. Obrigada Franklin, sucesso!